Dizendo a Isabela que isso aqui é eu andando no meio do mato, vai! Pronto? Pronto! Lá, 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 lá! Vai! 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 Amor! Não vai desinar a perereca, não! era você purinha ali foi mijar e enfiar o pau no cu olha aí, olha estrupinhada olha aí, desastrada toda hora eu tive a calcinha do cu enfiar o pau no cu eu já estou andando com a perna aberta olha o que a Isabel fez em cima do meu dente eu estou sem dente